Olá pessoal, como que vocês estão? Hoje eu vim mostrar um pouquinho pra vocês sobre as tintas da Trucolors disponíveis no nosso site, o palaciedaarte.com.br. Nós somos uma loja que vende materiais artísticos e para artesanato em geral aí pra todo o Brasil. E aproveitem que os produtos da marca estão com até 30% de desconto no nosso site. Então, começando aqui pelas tintas PVA. A PVA é uma tinta muito básica aí pra você ter no seu ateliê, porque ela se adapta em várias superfícies diferentes. Essas daqui tem embalagem de 100ml. E da Trucolors a gente tem disponíveis nas versões neon. A versão normal também. E a metalizada. Olha que azul maravilhoso, que efeito lindo, é super brilhante. E a PVA, então, é uma tinta super básica, porque você consegue utilizar ela aí em madeira, em MDF, em vidro, plástico, metal. Essa daqui é a embalagem de 250ml. A gente também tem disponíveis nas outras versões. Temos a linha de 500ml. Aí, pra quem gosta de comprar frascos um pouco maiores, acha que o rendimento aí é um pouco melhor. Temos também a linha pra tecido da marca. A gente tem esses frasquinhos de 37ml. Também disponíveis nas versões tradicional. Metalizada e neon. As tintas pra tecido da Trucolors, elas têm mais de 70 cores disponíveis. Elas têm uma qualidade muito boa aí. Devem ser utilizadas em tecido 100% algodão. E são super resistentes a lavagens também, o que é bastante interessante pra quem faz pintura em tecido. Bom, agora que eu já mostrei a PVA e a tecido, vou mostrar pra vocês a acrílica. Muita gente gosta da tinta acrílica, né, pra pintura de madeira e MDF. É muito boa. Essa é uma outra linha, né, da Trucolors. É a linha Art Colors. Mas tem cores bastante interessantes também. Mais uma dela pra vocês verem. O vidrinho é de 60ml. E aí, deixei pro fim, então. A Restauro Schalke, que é uma tinta famosa, super famosa aí da marca, que tá ganhando o coração dos artesãos aí do Brasil. Ela se adapta em diversas superfícies, como vidro, madeira, MDF, plástico. E o interessante é que ela não precisa de primer. Então, pra quem quer adquirir uma tinta com ótimo rendimento aí, economizar, a Schalke é uma excelente opção. Disponível em várias cores também no nosso site. Então, eu mostrei pra vocês um pouquinho das tintas Trucolors. No nosso site você encontra mais. E também consegue ter acesso às tintas que estão com até 30% off. Já confere lá. E aí, gente.